Cinco artigos da Constituição Portuguesa que você precisa conhecer se pretende advogar ou estudar em Portugal. Sexto, define Portugal como Estado unitário, sujeito ao regime autonômico insular e dispõe acerca do poder das autarquias locais. Trata, portanto, da descentralização administrativa. Sétimo, trata dos laços especiais de amizade de Portugal com os países de língua portuguesa. Esse dispositivo que dá base ao Tratado de Amizade, o chamado Tratado de Porto Seguro, firmado com o Brasil, e a própria CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 208 define os advogados como elementos essenciais à administração da justiça. Esse dispositivo dá base à Lei nº 145 de 2015, o Estatuto da Ordem dos Advogados, e as prerrogativas e imunidades no exercício da profissão. 209 define os tribunais, Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal Administrativo e Supremo Tribunal de Justiça, e os tribunais de segunda e primeira instância. Por fim, 288 define as cláusulas pétreas da Constituição Portuguesa, os chamados limites materiais de revisão.